Música Uma embarcação que fazia o transporte de passageiros no Rio Solimões naufragou depois de bater em um tronco de madeira. O acidente foi em Anamã. As informações com Valdir Adriano. Pois é, Priscila, o naufrágio aconteceu por volta das 5 horas da manhã deste sábado. A embarcação saiu de Manaus ontem à tarde por volta das 13 horas com destino ao município de Anori. Quando foi na manhã deste sábado, por volta das 5 horas, colidiu com um tronco de madeira na altura do Rio Solimões. E aí a embarcação foi a pique. Os passageiros caíram na água, a tripulação também, assim como algumas mercadorias. Todos foram resgatados da água e levados até a margem do Rio Solimões e não correm risco de morte e nem tiveram ferimentos graves. A Marinha do Brasil deve investigar as causas do naufrágio. Eu volto com você, Estúdio. Aqui no estado, apenas 35% da renda total vem de trabalhos formais. Segundo uma pesquisa do IBGE, o número de pessoas vivendo de aposentadoria e pensão é grande no Amazonas. Dona Josefa sabe bem como é difícil pagar as contas em dia. Ela mora com o neto e o filho, mas depois da morte do marido, precisou arcar com todas as despesas da casa. Ficou um pouco difícil porque, como eu tinha o meu esposo, ele não tinha a fonte. Ficou só a minha fonte de renda para assumir as despesas de casa. Vivendo de aposentadoria há quatro anos, a idosa recebe uma quantia de aproximadamente R$ 2.500 por mês. Metade do dinheiro é para cuidar da saúde. A vantagem que eu tenho é de eu ter a minha casa própria. Isso é muito importante, acho que para todas as famílias, né? E você não ter essa preocupação de chegar no fim do mês e ter que tirar o dinheiro para pagar o aluguel. Esse tipo de situação se tornou comum aqui no estado. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE, apenas 35% da renda total arrecadada no Amazonas vem de trabalhos formais, o que corresponde a 1,3 milhão de pessoas. Mas falando de um estado com mais de 4 milhões de habitantes, o número tem preocupado. Ainda segundo a pesquisa, os rendimentos vindos de outras fontes eram de pessoas que recebiam pensão ou aposentadoria, o que no ano passado correspondia a apenas 6,8% da população. Ou seja, muito dinheiro saindo e pouco retorno para o estado. Com essa baixa formalidade no emprego, o estado e o município ficam sem arrecadar. Há um contingente muito grande de aposentados no setor público. E o que pressiona mais as finanças do estado e do município é que esses servidores públicos, eles ganham na sua aposentadoria mais do que o trabalhador comum. Mas outros dois fatores contribuem para esse cenário na economia. O desemprego e as famílias que dependem dos auxílios e benefícios do governo. O estado vai ficar numa situação muito sensível economicamente, porque ele não vai ter arrecadação. Atualmente, o Amazonas ocupa a segunda posição dos estados da região norte com a menor porcentagem de pessoas que possuem renda obtida com trabalho formal. A expectativa é que, com o fim da crise, esse percentual volte a crescer nos próximos anos. E começou hoje a 31ª edição do Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu. As disputas reúnem aproximadamente 2.500 atletas de várias categorias. Eles são pequenos. Parecem tão frágeis. Mas só parecem. Quando essas crianças colocam o kimono e entram no tatame, viram gente grande. Esses pequenos lutadores são o futuro do Jiu-Jitsu. E os talentos amazonenses vão passar por aqui entre hoje e amanhã. Aqui, o Amazonas, tem uma tradição já de ter bons lutadores. Mas aqui tem uma ótima escola de Jiu-Jitsu. É essa a razão por que os amazonenses se destacam tanto. São mais de 2.500 atletas. Das categorias pré-mirim até o master. Serão dois dias de competição e todos os atletas com um só objetivo. Subir ao topo do pódio. E foi o que a pequena Laís Gomes, de apenas 8 anos, fez. Depois de duas lutas, a menina que já é considerada uma promessa do Jiu-Jitsu amazonense, ficou em primeiro lugar. É a sexta medalha de ouro. Motivo de orgulho para a família e para o professor. Muito orgulho. É orgulho da família mesmo. É a única não, porque tem outro também que participa, né? Que compete com ela também. Os dois lá em casa. O que é mais gratificante para o professor é o que você viu agora, né? Já foi o sexto título dela, né? De campeã. E é isso aí. A gente incentiva essas crianças, né? Procurar o esporte, tirar da rua. E teve torcida e muitos gritos de incentivo para o Júlio SESP, o jovem de kimono preto, que por três anos consecutivos foi o melhor da categoria. Mas hoje não foi o dia dele. Perdeu a final e só restou se consolar nos braços da mãe. A gente tem que consolar, né? Eu sou atleta também, ele desde os quatro anos. Então, o jiu-jitsu é isso. Você ganha, você perde. O importante é que você vem para lutar. Hoje foi o dia dos menores lutarem. Amanhã é o dia das categorias adulta até a máster. O campeonato é realizado na Arena Amadeu Teixeira e a entrada é gratuita. E por falar em jiu-jitsu, a gente mostra a história de duas irmãs que se preparam para o campeonato brasileiro da modalidade em maio, na cidade de Barueri, em São Paulo. Uma é faixa amarela. A outra é laranja. Depois de três anos e muito treino, as irmãs Stephanie, de 10 anos, e Mailene, de 14, vão realizar um grande sonho. Elas vão participar pela primeira vez do campeonato brasileiro de jiu-jitsu em Barueri, São Paulo, no próximo mês. Quem se orgulha é o paizão, que acompanha as duas bem de pertinho. É um sonho que era meu, agora minhas filhas estão realizando, fazendo esse esporte, que é muito maravilhoso. Ele é o maior incentivador das atletas. O motorista de ônibus desabafou e disse que poderia fazer mais pelas filhas. O esporte é caro. O kimono é caro, as inscrições são caras e só eu não estou aguentando. Eu estou correndo atrás de patrocínio para poder manter ela em todos os campeonatos. O esporte entrou na vida das duas através da caçula que começou fazendo balé, mas não deu muito certo. Eu via na televisão os atletas lutando e disputando os campeonatos na televisão. Aí eu falava para o papai e pai, eu quero lutar. E a minha mãe já tinha me colocado no balé. Aí um dia, no meu aniversário, o meu pai me colocou, o meu pai disse que ele ia me levar. Aí no final do dia eu cobrei ele e ele teve que levar. Fui olhando, eu comecei a olhar e aí eu comecei a gostar. Aí agora eu treino direto. Focadas, elas treinam todos os dias da semana. Dividida em três horas diárias, tanto na turma infantil quanto na de adultos. Todo o esforço é motivado pela vontade de estrear com o pé direito em competições nacionais. Eu estou ansiosa, eu quero dar o meu melhor. Eu espero trazer a medalha de ouro para casa. Eu estou treinando forte, duro. Estou treinando os dois horários, o horário kids e o horário dos adultos. E a expectativa é trazer essa medalha de ouro para casa. As meninas já conquistaram diversos campeonatos aqui no estado e agora querem mais. O professor delas acredita no potencial das duas. Ganhei esse presentão delas duas, são muito sinistras. Como elas falaram, elas têm uma vida corrida, treino diariamente. Diariamente, todo dia elas estão aqui, chegam cedo. São as primeiras a entrar junto com o pai dela e as últimas a saírem. Então a gente espera trazer essa medalha para o Amazonas. Pelo tanto que elas treinam, o tanto que elas são focadas. Com certeza elas irão dar o seu melhor e trazer esse primeiro lugar para cá. E as meninas já são fonte de inspiração para outros atletas. É o caso de Larissa, de 11 anos, que vai disputar o mesmo campeonato das irmãs. Eu desejo boa sorte, não só para mim, mas como também para elas. Assim, por causa que, tomara que a gente ganhe se Deus quiser. E eu desejo boa sorte para elas. Para conseguir recursos em hospedagem, alimentação e outros gastos na viagem, vai ser feita uma feijoada. E se você quiser ajudar essas atletas a realizar o sonho da vida delas, é só entrar em contato pelo número que aparece no seu vídeo. Meninas, a vitória está bem pertinho. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho